Olá, bem-vindos ao canal Mensagens Espirituais. Nesse vídeo mostraremos mais uma carta psicografada pelo médium Chico Xavier. Nessa carta, Chico psicografa uma mensagem do espírito Walter, que foi vítima de um assassinato brutal. A psicografia a seguir está presente na obra Presença de Chico Xavier. Menica e Conceição, Deus nos abençoe e nos ampare. E vocês ainda se lamentam e ainda choram por dentro o que aconteceu. Não pensem mais nisso, o sucedido estava previsto. Não sei se vocês recordam o aviso que me foi concedido. Um sonho que não foi sonho. Devia e resgatei. O passado chamou e respondi, presente. Digo-lhes que não foi fácil submeter-me aos braços que me exterminaram o corpo. A princípio a dor da reação, o brilho ferido e depois a revolta, o sofrimento. Mas, em seguida, o repouso. O olhar que revia muito dos nossos, inclusive vovó. O nosso Antônio Juvenal e tanta gente que me pedia recordar-se Jesus. Jesus era puro e sofreu. O que restava a mim, espírito endividado, se não regozijar-me com a oportunidade de saudar velhas contas. Ouvimos no mundo a verdade chamando, chamando. E quase sempre acreditamos que a aprovação chega apenas para os outros. Descuidamos-nos. Deixamos o tempo correr sem nos prepararmos devidamente. Quando podíamos aprender e fazer tanto. Bem, mas a hora não é para lamentar o irremediável. Estou sustentado por vários amigos para dizer-lhes que o apoio à mamãe é o primeiro esforço. Compreendo. Nosso anjo do lar está quase aqui conosco. No entanto, a opinião dos médicos deve ser respeitada. Ainda assim, creio que ela deva ser preparada pouco a pouco, se isso ainda for possível. Porque vocês sabem, as paradas cardíacas são problemas que não conseguimos resolver quando a mente já se mostra cansada, inquieta, desanimada, abatida. Não vejo nossa benfeitora da vida, nossa estrela do coração, desde a semana passada. Mas se Deus prolongar-lhe a permanência da terra, ajudem-na a saber tudo. Quem nos ensinou a paciência e perdão, se não ela? Quem nos criou para aguentar o sofrimento sem fazer sofrimento nos outros? O nome de Jesus foi a mais bela herança que o nosso anjo poderia nos dar. Ela ficará satisfeita ao saber que seu filho morreu para não matar, e que, tal qual ela sempre quis, partiu do mundo, abençoando aqueles que o espancaram por estarem nas trevas. O que há, minhas queridas, é que o mal não existe quando buscamos o bem. Acreditou-se em humilhação e estou edificado em minha consciência. Muitos julgam que desapareci para sempre e estou vivo, mais vivo do que nunca. De fato, ainda estou em recuperação, mas isso passa. Rogo a todos, mas a todos os nossos, especialmente ao Juvenal, ao Dimas e ao Adalto, não pensarem na identificação de nossos irmãos infelizes. Eles já sofrem profundamente em si mesmo. Tudo passa. Oremos uns pelos outros. Peçam a Dulce para que não chore mais, e quando me recorde, não me veja amassado e angustiado, como me lembram pelo corpo e não pela alma. Vejam-me alegre, tranquilo, afinal de nada temos culpa. Todos estamos acerenados em nós mesmos, porque não fomos nós quem provocou o incidente calamitoso. Suportemos tudo pelo amor de Deus e sigamos para adiante com a nossa fé em Deus. Conceição, estou orgulhoso de você. Você pensou, pensou e acabou aceitando que tudo está bem. Comunique aos outros o seu estado de espírito. A única infelicidade, a meu ver, é criar infelicidade para os outros, e isso, graças a Deus, não nos acontece. Se puderem e quando puderem, beijem a mamãe por mim. E, esperando que vocês duas me auxiliem na pacificação definitiva de todo o nosso grupo de corações queridos, pede a Jesus as bênçãos, o irmão que promete melhorar-se, para ser-lhes mais útil e que estará com vocês, cada vez mais, na certeza de que o amor vence a morte, e de que a morte, com tranquilidade e de consciência, é vida maior para sempre. Valter Amém. 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 Amém.